Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer um tratamento que eu tô fazendo nesse cabelo com esse vinagre capilar de maçã da Santini. Esse vinagre é muito bom. E o outro tratamento também que a gente tá fazendo é para o crescimento desse cabelo, certo? Então eu vou explicar para vocês. Essa cliente passou por um corte químico e assim, ela começou comigo para a gente fazer um tratamento para crescimento e esse é o tratamento que a gente tá fazendo. É um kit da Monovix da Santini. Gente, esse kit é muito, mas muito bom. Eu não vou usar ele nesse vídeo no cabelo dela. Nesse vídeo eu tô fazendo outro tratamento que eu vou explicar para vocês. Mas antes eu vou logo dizer a vocês como funciona esse Monovix. Ele é um tratamento para crescimento de cabelo. Não é uma hidratação para crescimento, não é uma receita para crescimento. Gente, é tratamento de verdade. Ele tanto faz crescer como ele faz encher o cabelo, dá mais volume, certo? Geralmente é para quem tá passando problema mesmo de muita queda, queda excessiva, que tem partes do cabelo que você já tá vendo até o couro cabeludo, de tão que tá caindo. Foi o caso que aconteceu com essa cliente. E aí, o que que acontece? Ele vem em três passos, o shampoo, a máscara de hidratação e o tônico. Primeiro, quando você vai usar ele, você tem que usar primeiro o shampoo, lava o cabelo bem lavadinho com o shampoo e aplica o tônico antes de colocar a máscara. O tônico é aplicado somente na raiz do cabelo. Você passa só na raiz e deixa alguns minutinhos e aí você vai sentir como se estivesse fervendo, sabe? O tônico faz com que você sinta uma refrescância na cabeça. E isso faz parte. Depois que você deixar um tempo de ação, alguns minutos, que na embalagem vem dizendo tudo direitinho, um passo a passo. Quando você deixa o tempo de ação, você retira e aplica a máscara que tanto vai, o tônico vai fazer com que o cabelo cresça e a máscara tratar o cabelo, que já tá meio danificado e o que vai vir também ficar tratado, certo? Esses são os três passos. Deixa o tempo de ação da máscara e depois você tira. Esse tratamento, você precisa fazer esse passo a passo que eu falei duas vezes na semana, certo? Eu sei, gente, eu acredito que tem muitas receitinhas aqui no YouTube de como você usar tratamentos para fazer para crescer o cabelo, receitinha caseira. E eu acredito, sabe? Aqui no meu canal mesmo tem uma esfoliação caseira para crescimento de cabelo que é muito bom, né? Se você procurar aqui no... Eu vou deixar até o link aqui na descrição para vocês dar uma olhadinha. É muito bom e é muito importante você fazer, só que tem um porém. A receita caseira, ela faz o cabelo crescer, mas ela faz mais devagar. É um processo que você tem que ter um pouquinho de paciência. Esses produtos que eu tô mostrando para vocês, é tipo um tratamento mais forte, mais avançado. Você vai ver resultado mais rápido, que é o caso dessa minha cliente. Ela precisa ver o resultado rápido porque ela teve um corte químico no cabelo e ela mexeu muito com a autoestima dela, dela ficar com o cabelo doutorado, partes do cabelo muito curto, sabe? Então por isso que ela optou pelo tratamento. Todo mundo que me compra esse kit aqui fica muito satisfeito porque ele é muito bom, gente. Eu mesmo não tenho o que falar. É muito bom mesmo. E aí o que que acontece? Vamos lá. Essa cliente, ela tem... Ela tinha um histórico de vermelho. Ela tinha um cabelo vermelho, muito vermelho. Ela usava há muito tempo e aí ela resolveu mudar para o loiro. Quem me conhece os vídeos aqui no meu canal, que ouve as coisas que eu falo aqui, sabe que eu não mexo com cabelo que já tem tinta para fazer luzes. Eu faço luzes somente em cabelo virgem. Eu não gosto de mexer cabelo que tem coloração ou que tem alisamento para fazer luzes. Luzes assim clara não, né? E aí o que que acontece? Mas tem pessoas que fazem, né? Aí ela fez. Ela tirou o vermelho e fez luzes. E a primeira vez ficou ótimo. Assim, eu acompanho... Desde o tempo que ela fez a primeira vez que ela faz as luzes, mas quem cuida do cabelo dela sou eu. E aí a gente... Ela fez as luzes e aí da primeira vez ficou ok. Quando ela foi retocar foi que deu esse problema. Torou bastante do cabelo dela, deu um corte químico. E aí ela veio para a gente tratar. E aí eu comecei a tratar o cabelo dela com esse vinagre de maçã e a gente está vendo bastante resultado. É muito bom. E outra... Deixa eu explicar para vocês. É um vinagre de maçã capilar e profissional. É produto de salão. Não é vinagre de maçã aquele de comer, certo? Por mais que tenha bastante gente que goste, eu nunca usei... Para ser bem sincera, eu nunca usei esse vinagre de maçã que é de comer, que as pessoas usam no cabelo. Eu já ouvi falar que é muito bom para selar a cutícula do cabelo mas eu nunca usei, certo? E aí a gente começou a fazer o tratamento, como eu falei para vocês com esse vinagre capilar de maçã. É... O tratamento com ele é o seguinte, gente. Ele é... Ele tem bastante hidratação nele mesmo já e tem uma quantidade muito boa de queratina. E vocês sabem que a queratina para recuperar, para devolver a massa do cabelo é perfeita, né? Então, como é que funciona? Vocês estão acompanhando o passo a passo aí desde o começo eu explicando, né? Mas eu vou explicar para vocês. Você vai lavar o cabelo bem lavadinho com seu shampoo normal. No caso dela, a gente lava com shampoo de tratamento, né? Tem que ser shampoo neutro. Não pode ser shampoo anti-resíduo, nem de limpeza profunda. Tem que ser um shampoo neutro já, hidratante, né? E aí você lavou o cabelo bem lavadinho. Tira bastante a umidade do cabelo na água. Tira... Na toalha. Tira o máximo que você puder de água na toalha, certo? Tirou. Aí vocês viram aí, né? Que eu divido o cabelo e aplico o vinagre mecha por mecha, gente. Você tem que aplicar mecha por mecha porque você tem que ter certeza de que vai pegar em todas as partes do cabelo. Aplica... É, divide e aplica bem direitinho e vai passando pentezinho fino para que esse produto seja distribuído... Pfff... Bolou tudo. Entenderam, né? De... Ai, não vai sair. Para que fique espalhado no cabelo todo. Entenderam, né, gente? E aí você vai aplicando no cabelo todo até todo o cabelo receber. Ok. Pronto. Ok. Depois que você aplicou em todo o cabelo, você vai secar com o secador da forma que vocês viram fazendo aí. Vai batendo o calor do secador no cabelo e tira... Não espreme mais a toalha. Você vai, tipo, tentar tirar a umidade desse cabelo só batendo calor para o cabelo sugar aquele produto que a gente colocou. Vocês viram que ele é bem liquidozinho. É borrifando que se aplica ele. E aí você tira bastante a umidade do... do produto no cabelo só batendo o secador. Tirou aquela umidade, você vai escovar. Escova o cabelo, divide do jeito que você divide e escova. Escovou o cabelo todo bem escovadinho, você vai vir com a chapinha e passar nesse cabelo. Por que, gente? Tem queratina nesse produto e a queratina... Quem viu meu vídeo aqui de tratamento sabe que a queratina, ela age no calor. Precisa bater o calor para que ela haja. Então, como nesse produto tem queratina, então foi preciso e é preciso escovar e pranchar. Tem cacheadas. Eu já vendi esse produto para algumas clientes minhas cacheadas que elas falaram, mas eu não gosto de escovar, então não tem problema, né? Pode aplicar e deixar, mas ele... Eu sempre vejo diferença quando a gente escova, porque é preciso por conta da queratina, como eu expliquei para vocês. Vamos lá. Aí você vai e me pergunta, ah, mas então, ótimo. Colocou queratina, tudo bem. Certo. Queratina, ela é um ótimo tratamento para reposição de massa, mas usada em excesso, ela tora o cabelo. Ok? Então, quando é uma cauterização que a gente usa queratina pura líquida, você faz uma vez no mês. Como esse produto não é só queratina pura, ela é queratina com hidratação, então você pode usar de 15 em 15 dias. Certo? Para fazer o tratamento e é como eu estou mostrando para vocês. Aplicou o produto, escovou, pranchou. Certo? E esse é o resultado de como ficou o cabelo dela. Mas eu vou deixar a foto para vocês de como foi desde o começo do tratamento até o dia de hoje. Tanto crescimento. Gente, em menos de dois meses cresceu bastante esse cabelo. Estava muito torado. E é que já foi cortado. Tá? Então eu vou deixar para vocês aqui a foto. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre o produto ou sobre qualquer coisa. Não é patrocínio, mas pode me perguntar aqui nos comentários que eu respondo, certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Me segue lá no Instagram, qualquer coisa, fala comigo por lá. Ou deixa aqui suas dúvidas aqui nos comentários. Deixa o like e se inscreve aqui no canal, gente. Não esquece de se inscrever. Ah, e eu já ia esquecendo de falar. Eu escovei e pranchei com o produto e não tirei, certo gente? Não tira. O produto fica aí. E esse é o antes e depois do cabelo da minha cliente, certo? O antes e depois do tratamento com o tratamento de crescimento e com o vinagre. Então esse foi o vídeo, gente. Um beijo e tchau.